Aí, perguntas aqui, podem mandar suas perguntas aqui, ó. Pergunta do Jurandir. Olha a cara de sacana! O Jurandir, o que o Jurandir tá perguntando? Daqui a pouco ele vai dizer que é pergunta da Araponga. O Jurandir quer saber qual atriz que você adoraria contrassenar como se fosse um par romântico. Esse Jurandir, ele gosta de saber... É, o Jurandir, ele sempre tá mandando, cara, é incrível. Qual atriz que você gostaria de fazer um par romântico numa novela, sei lá, numa série aqui. O Jurandir faz só perguntas que a pessoa fica sem saber que vai responder. Mas você pode responder qual atriz que você gostaria de fazer um par romântico. Pergunta do Jurandir. Tá aqui o Jurandir, pô. Tem que perguntar. Rapaz, olha, eu não sei, assim, de... Você vai achar que eu tô fugindo da tua pergunta. Eu não tô fugindo. É porque, realmente, pra mim, o quê? Não, sério, sério, Serginho. Pra mim, o lance é o seguinte. Te dá quatro nomes aqui. Eu quero... Vou dar quatro nomes já. Vai, vai. Continua a ter a resposta aqui. Vai enrolando o povo. Vai enrolando o povo. Eu não tô enrolando. É porque eu me interesso pela história. Se você tem uma boa história pra contar, e assim, se você tem uma boa parceira de cena, eu gosto de atriz, e gosto de ator, e gosto do ambiente criativo onde a gente pode jogar. Então, pra mim, de verdade, assim, eu sou muito grato pelas parcerias que eu desenvolvi. Eu fiz Cordão Encantado, porque eu tinha três parceiras fantásticas de cena. Pois é, um personagem maravilhoso ali, né? Era o Farid, Said Tufique. Ele tinha três nomes, porque ele era um barbeiro. Ele saía cortando cabelo de povoado em povoado, e ele tinha uma esposa em cada lugar. Então, assim, Cordão Encantado. Um grande sucesso deu, cara, esse. Foi, foi, foi. Acho que te firmou ali, né? Foi o que me deu até o contrato longo na Globo e tudo. Isso, porque você fez maravilhosamente bem. Porque ali foi... E um personagem carismático. Era um personagem muito solar, e que me deu muita oportunidade. Então, eu tinha Heloísa Perricê. Lulô. Cara, que é, assim, foi um presente da minha vida, entendeu? Ela é um amor maravilhoso. Andréia Horta. Andréia Horta, grande atriz. Sem palavras também, magnífica. Minha amiga até hoje, das duas. E a... Débora do Bom. Não, não, a Débora da... A Verônica de Bom foi a outra. Era a Paula Burlamac. Ah, a Paulinha. Entendeu? Que também, cara, outra... Amiga até hoje, assim, fantástica, ótima atriz. Então, você vê que, assim, eu tenho essas três atrizes que eu estou te falando, é um bom exemplo disso. A Lulô, cara, gigante do jeito que era. Eu lembro que ela falou uma coisa a mim, e eu sou apaixonado na Heloísa Perricê. E eu a conheci em Cama de Gato, que eu fazia o Policial 1. E nessa novela, eu, de Policial 1, virei o marido dela na novela. Olha que legal. E ela me dizia assim, Mohaminha, Mohaminha, deixa eu te dizer. Ela fala assim, eu quero, Mohaminha, olha para mim aqui. O que você quiser que eu faça em cena, que você achar que é legal criar, você me fala que eu quero que você brilhe. Você é muito bom ator. E eu quero que você arrepente. Tá, Mohaminha? Show, show. Olha só isso. Olha, show, show. Então, esse eu te... Isso eu estou falando assim, com essa troca que eu quero. De verdade, de coração. E aí, olha só esse fato da... Estou te ouvindo. Estou te ouvindo, mas o Jurandito aqui se usa. Olha só, mas escuta essa da Lolo, né? Da Lolo. Aí, eu cheguei numa cena com a Lolo. E eu assim, ó. Eloísa, pô, vem cá. O que você acha da gente fazer a cena assim, né? Tinha muita cena com ela. Era uma cena que eu entrava meio... Eu ia tomar banho. E aí, ela pegava minhas roupas e descobria ali a carta de uma outra mulher. E eu vinha de toalha. A gente dizia, agora é o vai e faz. Mas, hum, minha coisa é coisa. E aí, chega e ela... O que é isso? E aí, ele abre aquele olhão e a cena começava. E eu cheguei para ela. Lolo, o que você acha de eu fazer assim? Aí, eu fiz mais ou menos como eu ia fazer. Ela ficou assim, ó. E eu assim, caramba, ela vai me dar um toque, alguma coisa... Morra a minha. Você acha que eu pinto o meu telhado de vermelho ou de amarelo? Aí, eu virei e falei assim... Como é que é, Lolo? Não, Lolo, volta para cá. Você está de sacanagem comigo. E ela, assim, a cabeça da Lolo é assim. É muito... Ela está contigo aqui e está pensando em 300 mil coisas. Mas, isso... Tem um time que é assim, né? A Tata Werneck, a Eluza Percê, a... Meu Deus, quem? A Alexandra Richter. Todas. Quando eu falo com ela, assim, é impressionante. E eu trabalhei com a Richter também, que é uma outra irmãzaça. E é meio assim. Fabiana Carla também tem isso. Está contigo aqui, não sei o quê. Daqui a pouco ela está viajando em outras coisas. Então, são mulheres muito velozes, né, cara? Agora, você viu o filme com a Fabiana Carla, não viu? Olha aí. Que parromântico lindo que é. Parromântico maravilhoso, pô. E ela mandou muito bem, meu irmão. Ela arrebenta, cara. Ela arrebenta muito boa atriz. Olha, olha, dicas, dicas para vocês. Uma pitada de sorte. Uma pitada de sorte. Um filme para você se divertir com a família, os amigos. Um filme que fala de afeto, amizade, superação, empoderamento, comida. Direção? Direção de Pedro Antônio. Que já já também temos aí... Nosso Pedro Antônio, querido. Nosso Pedro Antônio. Produção da Glaucia Camargos e... Melodrama, né? Melodrama. A Glaucia Melodrama que produziu... Produziu o seu filme também, certo? O Malandro Errado que Deu Certo. E que estreia quando, esse Malandro Errado que Deu Certo? E estreia em março, né? Vai depender da Daltal agora, porque é Daltal, Daltal, Daltal sabe tudo. É que vai lançar. E me diz, é o Malandro Errado ou é o Malandro Certo? É o Malandro Errado que Deu Certo. O Errado que Deu Certo. A direção é do Marco Antônio, o Carvalho, o Pedro Antônio também fez uma supervisão, nosso querido Pedro Antônio. E aí E aí Tchau, tchau.